Música Entrou em vigor nesta terça-feira a lei municipal que proíbe a cobrança da tarifa adicional de chamada para tele-radiotáxi. Até hoje era permitida a cobrança de meia bandeirada, o equivalente a R$ 2,11. Alguns taxistas criticaram a adoção da medida. Os motoristas lembram que anteriormente os veículos se deslocavam até o endereço do chamado com o taxímetro ligado. Antes o usuário ligava para o ponto de táxi, solicitava um táxi, o táxi saía do ponto de táxi batendo o taxímetro. Com a chegada das radiotáxis, as radiotáxis botaram a taxa de chamada e a taxa de chamada era mais barata que o deslocamento do táxi batendo o taxímetro. Para quem é associado a radiotáxis, ele tem que tirar do bolso dele para pagar. Então, pesa, né? Eu nunca fui ligado, sempre fui desligado. Nunca cobrei deslocamento. E tô agora me encostando. 45 anos, chega pra mim. Os colegas não sei o que vão dizer. Eu acho que não deviam cobrar. Pra mim, acho que isso é uma sacanagem, deviam cobrar isso. Eu acho que não tem que cobrar, tá? Mas eu acho que também eles perdem com isso. A coisa que eu não acho legal, já que eu tô falando, é quando eles te cobram por carrinho. E tem uns que exageram. Carrinho de rancho, por exemplo. Eu acho que essa publicação, ela tem muita controvérsia. Porque eu gostaria de saber da população se eles gostassem que de cada dia trabalhado descontasse 5 reais. 5 a 10 reais todo dia trabalhado. Dos vereadores que votaram em CIA, eu gostaria que se descontasse do salário deles. Gostaria de saber se eles iam gostar. Todo dia que eles entrassem no carro, ou entrassem lá pra trabalhar, no final do mês viesse lá. Desconto de 500 reais, 600 reais. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre informou que vai ingressar com ação na justiça para suspender a lei que extingue a tarifa de chamada de radiotáxi. Os dirigentes da entidade entendem que os motoristas serão prejudicados com a medida. Já a Prefeitura de Porto Alegre afirma que denúncias sobre irregularidades com o serviço de táxis podem ser feitas pelo telefone 156 ou no atendimento ao cidadão da EPTC. Quatro linhas de ônibus da empresa Carris terão o itinerário alterado a partir de amanhã, no sentido norte-sul. A mudança acontece devido às obras na terceira perimetral. Nas linhas T2, T11 e T11A, a modificação acontece na Avenida Salvador França, quando os ônibus acessarão a Rua Valparaíso até a Rua Barão do Amazonas. Já a linha T4, que vem pela Avenida Ipiranga, acessará a Rua 18 de Setembro até a Rua Valparaíso, chegando também na Rua Barão do Amazonas. Os coletivos percorrerão a Avenida Bento Gonçalves até a Rua 12 de Outubro e seguirão até a Rua Mário de Artagão, para então retornar ao caminho normal pela Avenida Coronel Aparício Borges. A FEVALI e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento lançaram hoje o projeto Extensão Produtiva e Inovação no Vale dos Sinos. NEP é o programa que busca fomentar o desenvolvimento das empresas gaúchas por meio da eficiência produtiva e da cultura da inovação. Com foco nas indústrias de pequeno e médio porte, é realizado pela AGDI e tem a FEVALI como responsável na região. Nós precisamos que as empresas da nossa região estejam qualificadas, aumentando, como eu disse, a competitividade e também incorporando a cultura da inovação, que é um dos objetivos do projeto. Porque hoje nós inventamos, criamos alguma coisa, inovamos e logo é copiado, logo as empresas, outros concorrentes estão fazendo a mesma coisa ou melhor. Então a cultura da inovação é extremamente importante para que nós possamos ter isso. Cada vez as nossas empresas maiores e mais fortes. E o importante é que a parceria, são três instituições comunitárias do Estado que atenderam. Então são 16 núcleos, nós chegaremos a 20, com 13 universidades, assim como a FEVALI, comunitárias, que tem desde a sua criação, da sua origem, primam para o desenvolvimento das suas regiões. Atualmente, 51 empresas de 12 municípios do Vale dos Sinos já aderiram ao projeto. Os principais benefícios oferecidos são a inserção da inovação na cultura da empresa, além do aumento de ganhos de produtividade e de qualidade. A gente sabe que é importante para o país o desenvolvimento das indústrias, como o desenvolvimento e também com a sustentabilidade. Então esse seria um grande passo. Claro que necessariamente a empresa que aderir ao projeto, ela vai passar por um processo de diagnóstico, tem a etapa do diagnóstico, plano de ação e depois uma segunda fase para efetivamente um plano de ação de inovação. O objetivo é esse, nos preparar para buscar a inovação e principalmente através de recursos estaduais e federais. Até o fim de 2013, o projeto prevê a inserção total de 100 empresas que vão ser assessoradas de forma gratuita por um ano. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo e-mail convênio agdi.fevale.br Usando a tecnologia, um artista plástico conta quase 500 anos de história da arte para alunos da rede pública estadual. Três escolas de Porto Alegre e quatro da região metropolitana foram as escolhidas para receber o projeto Mostra Interativa. Com os olhos atentos a cada frase do curador do projeto, os adolescentes entendiam e aprendiam um pouco mais sobre a história da arte de 1400 a 1982. O legal da arte é que é isso, a arte não é simplesmente arte. Para você entender a arte, você vai ter que entender de história, você vai ter que entender de geografia, você vai ter que entender de química, biologia, matemática, porque todas essas coisas estão representadas no mundo da arte. 11 obras foram selecionadas e as histórias de vida de alguns pintores contadas. O Van Gogh é um dos artistas, se não o artista mais famoso hoje do mundo, né? E ele até os seus 28 anos, se não me engano, ele não sabia nem desenhar, ou desenhava muito pouco. E ele resolveu então ser artista e ele como era uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, ele era uma pessoa que ele se dedicava às coisas que ele gostava. Então ele decidiu que ia ser artista e ele foi atrás disso. E nada como levantar polêmicas entre os participantes quanto ao custo de uma obra dentro e fora das galerias. Alguns artistas, como o Bencksey, trazem esse questionamento do por que uma arte que eu exponho na galeria custa 100 mil dólares e a arte que eu pinto aqui na praça, eu vendo a 10 dólares e ninguém compra. Só foi possível executar o projeto porque os criadores tiveram recursos liberados do FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Foram 75 mil reais investidos pelo governo federal. Uma amostra interativa que trará para as sete escolas estaduais a possibilidade de caminhar virtualmente por corredores de grandes museus do mundo. O projeto consiste em utilizar parte do acervo do Google Art Project, junto com esse sensor Microsoft Kinect, que permite essa navegação por gestos manuais para criar um passeio virtual por dentro de alguns museus, alguns dos principais museus do mundo. Eu achei muito legal que trouxe bastante novidades para a gente, bastante curiosidades que a gente não sabia. Tem muitas vezes que a gente não tem a condição de ver muitas obras que os professores explicam, tudo. Eles querem explicar, mas a gente não tem como ver, tem mais interesse. E ali foi bem legal porque a gente teve a oportunidade de saber como é que é. Assista depois do intervalo. Conheça um jornal de Porto Alegre feito há 13 anos por moradores de rua.